Fala pessoal, um bom dia a todos. Agora eu sei que já são 6 horas da tarde, mas olha nascer do sol aqui na nossa roça. E esse vai ser a nossa quinta aplicação do adubo foliar titânio, aqui nesses 10 canteiros onde a gente está fazendo o teste. Eu sempre aplico na segunda-feira, mas essa semana, ô meu Deus, como eu me enrolei essa semana. Muita correria, como vocês sabem, eu sozinho, para cuidar de tudo, não é fácil. Tenho a minha família, tenho meus filhos também, mas estamos aí. Nunca é tarde. Quarta-feira, com dois dias de atraso, vamos fazer a nossa quinta aplicação nesses canteiros aqui. E olha como está desenvolvendo bem. A dosagem é pouca. 20ml a cada 10 litros d'água. Talvez se fosse uma dosagem maior, estariam maiores aqui esse alface, porque a quinta aplicação, quinta semana, já tem um mês e praticamente 15 dias, um mês e meio. Mas, como vocês podem ver, está desenvolvendo bem o alface. Está bonito, a dosagem é pouca, mas vamos terminar com esses 20ml aí, para no futuro a gente aumentar a dosagem e ver como, se o desempenho aumenta ou não. Tá bom? É nóis. Vamos fazer o preparativo, já estou aqui no Teca, meia roupa já. Preparar essa aplicação aí do nosso adubo foliar titânico. Sim. Vamos lá. 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 Tem alface mimosa aqui que dá para colher, hein?